Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Apesar de um início decepcionante, o Santos segue invicto em casa nesta temporada, a torcida do Santos, viu um campeonato paulista decepcionante para o clube. Sem classificação para a fase de mata-mata, o Peixe fez uma temporada ruim pelo terceiro ano consecutivo. Apesar disso, o alvinegro praiano tem um bom desempenho em casa nesta temporada, o Santos não perdeu sob sua liderança nesta temporada. Com seis jogos pelo Paulistão, e um pela Copa do Brasil em seus domínios, o time soma quatro vitórias e três empates. Para efeito de comparação, o Santos perdeu em casa no Paulistão do ano passado contra Botafogo São Paulo, e são perspectivas fora de Paulo. O grande problema do Santos nesta temporada, é o mesmo dos outros anos, o time não está jogando bem em casa, o Santos o venceu fora de casa contra o Ceilândia, time da Série D do Brasileiro, o Peixe não conseguiu um vitória única no Paulistão.